rapaz e senhor querido já voltamos aqui com mais um vídeo hoje nós vamos fazer uma resenha da marca do bolo apt sabor baumilha e ver se essa marca é boa tá bom eu uso mais a de chocolate nunca usei esse sabor mas é aqui no canal como vão ter vídeos alternativo todos os dias às 10 horas da manhã e às 6 o horário do calvário que é a oração a gente vamos estar sempre trazendo novidade pra vocês aqui então vai ter receita aqui no canal para vocês se vocês não viram a receita do doce de leite fácil cremoso já tá aqui no canal vai lá ver o vídeo rapidinho para você também fazer para as suas crianças tá bom gente eu fui conforme a instrução do pacotinho que é três ovos o pacotinho é três colheres de manteiga e é que na verdade eu tô usando margarina e também coloquei 120 ml de leite tá bom e aí assim fui fazendo os preparativos arrumando tudo já peço para você se inscrever aqui deixa seu like sua curtida é tô muito feliz com essa fase do canal aqui trabalhando com vocês e eu creio que Deus tem novidade para as nossas vidas e virão mais novidades aí e nós estaremos compartilhando com vocês tá bom é eu fui fazendo o que quando eu vou quebrar o ovo sempre coloco na tijaria separada justamente para ver se tá azedo ou não então graças a Deus o ovinho estava certinho aí não estavam podres porque parecia o contado né como diz o ditado só tinha mais dois ovos ali mas tudo bem e aí comecei a mexer 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 como todo mundo sabe que tem que pegar um ponto da massa mesmo que massa de saquinho pronto para tem para para temperar é preciso somente preparar e temperar ela com calma né quando eu falo temperar quer dizer justamente para maciar a massa tá então relevem aí ou se na sua cidade o seu estado é chamado de outro jeito coloque aqui no um card de comentários para nós saber como que chama sua aí na sua cidade né aqui eu gosto de chamar temperar temperar massa temperar as coisas e outros fala preparar e tudo tá bom ela ficou esse ponto já de início gostei que ela parece bem homogênea também firme mas o melhor segredo melhor parte para ver o bolo não é a massa assim é a massa já pronta feita e nós vamos ver o resultado daqui a pouquinho quando eu terminar de colocar a massa aqui na forma e colocar no forno vamos lá eu coloquei e rapei todinho todo toda essa parte aí porque ninguém é rico né então arrumamos direitinho coloquei certinho releve esses gritos se aparecerem que é o Isaac gritando que tá no chuveiro tomando banho e aí foi arrumando arrumando e está assado queridos é ele é branco assim porque é bolo sabor de baumilha então é bolo de festa esses negócios mais para temperar rechear esses negócios a consistência dele ficou um pouquinho meio dura né diferente do sabor de chocolate releve esses gritos e aí que é o isaac mas tá bem aprovado